Vamos agora a questão número 5, que fala o seguinte. Na sua obra, Diálogo sobre os Dois Principais Sistemas do Mundo, Galileu cita a variação do tamanho aparente de Marte no céu como uma evidência de que os planetas não orbitavam a Terra. Simplício. Mas quais são os indícios de que eles se movem em torno do céu? Salviate. Isso se conclui para os três planetas superiores, Marte, Júpiter e Saturno. A partir deles, se encontrarem sempre muito próximos à Terra quando estão em oposição ao Sol e muito distantes quando estão em conjunção. E estas aproximação e afastamento têm tanta importância que quando Marte está próximo, vê-se 60 vezes maior que quando está afastadíssimo. Pessoal, só uma curiosidade, o Galileu, nesse livro, ele faz como se fosse um diálogo entre o Simplício, que seria a parte questionadora do porquê que as coisas estão acontecendo daquele jeito, e duvidando dos sistemas e dos modelos, e o Salviate, que é quem vai dar essas explicações, como se fosse um diálogo mesmo entre duas pessoas. Com base nos dados disponíveis, sabendo que a razão apontada por Galileu refere-se à área aparente de Marte visto da Terra, a Salviate alternativa contém a melhor estimativa do período de revolução de Marte ao redor do Sol. Bom, como Marte está mais longe do Sol do que a Terra, o seu período com certeza vai ser maior que 12 meses. Todas as respostas já dizem isso, né? Então ajuda nada a gente aí. Então vamos lá. Vamos começar fazendo um desenho da vista da Terra, de Marte quando está perto e Marte quando está longe. Pessoal, o nosso grande objetivo é achar a razão entre essas distâncias que eu vou chamar de A e B, porque são elas que vão nos dar ferramentas para que a gente possa utilizar a terceira lei de Kepler. E essa razão A e B vai ser o quadrado da razão de semelhança entre as áreas. O Sol, eu botei nessa posição aqui só para você ver, né? Quando ele está oposto, né? Quando ele está em conjunção ao Sol. Então, B sobre A vai ser ao quadrado, vai ser a razão entre as áreas que ele diz que vale 60 vezes. Então, quando nós tirarmos a raiz quadrada, raiz 60 é aproximadamente 7,7. Agora vamos desenhar o sistema heliocêntrico. E aí, nesse sistema, nós temos aqui o raio da óbita da Terra, o raio da óbita de Marte, e aqui estão as distâncias A e B. E é com esses raios que vai entrar a terceira lei de Kepler, né? T2 sobre R3 é uma constante. E aí, se você olhar aqui, fica bem fácil você ver que A mais B, né? Que é essa distância toda, nada mais é do que duas vezes o raio de Marte. Agora, se aqui é A, aqui também é A, certo? Então, se eu subtraio o B do A, sobra essa distância aqui, que é duas vezes o raio da Terra. Então, período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo é igual. Então, para Marte, o raio vai ser B mais A sobre 2. E para a Terra vai ser B menos A sobre 2. Pessoal, o 2 ao cubo corta, né? Então, não vou nem preocupar com isso. Então, vou ficar... e vou tirar a raiz quadrada. Então, vai ficar período da Terra. B mais A sobre B menos A, elevado a 3, dividido por 2, quando passar a raiz quadrada. Só que está aqui, né? O B é 7,7A. Então, vou só substituir. Perúdo da Terra vale 12. 7,7 mais 1, né? O A, já vou cortar. 7,7 menos 1. Então, isso vai dar aproximadamente 1,5. Vezes 12, 18 meses. Resposta, B de bola. Então, embora parecesse uma questão mais complicada no início, na verdade, era uma questão para você trabalhar um pouco de geometria e utilizando a terceira lei de Kepler. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, arroba edwardfísica. E pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários.